O uso do plasma retirado do sangue virou um aliado na bioharmonização facial em consultórios especializados em odontologia estética no Amazonas. A Laliane se incomodava com a coloração escura e a profundidade das olheiras desde os 19 anos. Ela diz que o problema é comum na família e aos 22 anos conseguiu realizar o procedimento com plasma para redução e clareamento das olheiras. Ela já vem de família, então eu venho pesquisando um especialista específico para tratar as minhas olheiras. Eu estou me sentindo maravilhosa, vou continuar fazendo. A beleza está acima de tudo. Após a retirada do sangue, é feita a centrifugação. O plasma é retirado e colocado em uma incubadora, onde será desidratado e transformado em gel. Esse gel é aplicado na pele e age como bioestimulador das células para acelerar a produção de colágeno. É o que explica o cirurgião dentista Darius Nakai, especialista em harmonização facial. Ocorre uma bioestimulação no nosso organismo. Como eu falei, o sangue é rico em células-tronco. Então, essas células a gente vai aplicar de volta. O plasma é só o que a gente chama de puro ouro. Então, com esse plasma, ele vai ajudar os fibroblastos a estimular a formação do colágeno. Fazendo assim com que a pessoa fique com uma pele mais rejuvenescida, mais hidratada e com menos rugas. Desde 2015, o Conselho Federal de Odontologia autorizou a utilização de plasma rico em plaquetas e plasma rico em fibrina em procedimentos odontológicos. A permissão é válida somente quando a doação for do próprio paciente e não tem contraindicações. Por ser um produto autólogo, ou seja, é do próprio paciente. Então, não tem como ele ter nenhuma reação alérgica, ter nenhum tipo de intercorrência nesse sentido, porque não tem nenhum aditivo químico. Então, é só o sangue com as células ricas em fatores de crescimento. No consultório, o procedimento de bioharmonização tem duração média de 30 minutos até 1 hora, dependendo da área do rosto a ser trabalhada. Em média, são necessárias de 3 a 5 sessões e pode durar por até 6 meses. A vantagem do plasma retirado do sangue é que ele pode ser usado em todo o rosto do paciente e não apenas em uma área específica, o que torna o procedimento com custo mais acessível. Uma sessão com ácido hialurônico custa em média R$ 1.200 em uma região específica, mesmo o valor de uma sessão com plasma no rosto inteiro. Mas é preciso ter cuidado na hora de procurar um profissional para não ter problemas. Se não tiver o equipamento correto para realizar esse procedimento, aparentemente pode até ser o mesmo produto, mas não vai ter um resultado final o mesmo, por conta de a gente não conseguir, sem o equipamento correto, realizar esse plasma corretamente. Então as células não vão estar viáveis para fazer essa bioestimulação. A Rainy também passou pelo procedimento de bioharmonização no rosto, olheiras, maçãs do rosto, bigode chinês e queixo. Para ela, o resultado foi bem melhor do que esperava. Como maquiadora, eu sempre estou em busca de estar de uma forma bem apresentável, de uma maneira muito mais bonita, até para fortalecer o meu capital visual, que é isso que é uma marca, eu sou uma marca também. Então os procedimentos estéticos na minha vida, além de me ajudarem a me sentir melhor, porque é o que toda mulher busca, se sentir mais bonita, e a gente procura os meios possíveis. A harmonização facial, para mim, foi incrível.